Agora é o horário que está bombando aqui. Agora é o horário que está bombando. Olha que os caras aqui estão juntos. Estava prestado entregando uma coisa do carro. Você acha que não é? Então, ele estava com o braço estendido no carro. Alfa 42 é o copom. Vamos na cabeça. Vamos na cabeça. Se correr vai tomar, hein? Prontiga, copom. Alfa 42. Uma emissão de fumaça na rua Cidade de Timbó. Cidade de Timbó, número 9, 8. 98 solicitando... Entrelaça os dedos atrás da cabeça. O que você tem na mão aí? Tem um vintão. Vintão da droga. Não passa para trás aqui. Só é o Porto Solitano. Vai para frente. Vem, Pia. Põe a mão na cabeça aí, cara. Põe a mão na cabeça aí, cara. O que você tem na mão aí? Mão de verde. Eita, Piazinho. Que azar o seu, hein? Põe a mão na cabeça aí, cara. Tô guardando a notícia. O que que tá caindo no chão aí, Pia? Caindo os verdes. Vira para mim aqui. Pode tirar o capacete? Não. Já tiro. Se tirar, você tira. Tá, louco. Você é o quê? Usuário? Então você comprou. De quem você comprou? De quem você comprou, Pia? Hã? Qual dos dois, Pia? Qual dos dois, Pia? Você monta, não. Hã? Beleza. Não tem mais nada de errado aí, Pia? Hã? Põe a tua máscara aí. Vou pegar o celular e eu puxar ele. Beleza. Puxa essa cueca pra frente. Pra frente. Isso aí é pra cima. Pra frente. Pra frente. Tá bom. Deixa eu ver na mala aqui. O que que você tem dentro dessa mala? Onde você mora? Onde você mora? Tem passagem, Angel? Hã? Eu moro pra frente. Você tem passagem? Não? Mas quer ter, né? Pelo jeito, quer ter. Tá na biqueira. Comprando droga. Ou vendendo. Não sei ainda. Abre essa marmita aí. Tá bom, Pia. Fecha aí. Guarda. Pode colocar a mão nas costas aí pro senhor Domingo. Pode colocar a mão nas costas aí pro senhor Domingo. Pode colocar a mão nas costas aí pro senhor Domingo. Pode colocar a mão nas costas aí pro senhor Domingo. Não é pra virar pra cá não. Cheio de co... Ó. Ó a mão do bicho. Car... Véi. Cê não tem nem vergonha, cara. Você é usuário também? Você é usuário também? Sim, mas sim. Você falou vendendo. Usuário também? Não vou mentir não. Que? Você tava vendendo? Sim senhor, não vou mentir não. Eu gosto de cara igual a você. Honesto. Papo de homem. Qual que é teu nome completo, velho? Dá aqui tudo isso aqui. Tem passagem? Caramba. Quantas? Tem uma só. Uma só? Quando que você caiu? Eu não lembro muito bem, mas... Faz uns... Sete meses. Sete meses? Saiu depois quanto tempo? Fui dois meses lá. Fui dois meses. Tinha tudo no borso aqui isso. Qual que é o teu nome completo, velho? Ó. Nossa. Pia, tava ostentando aqui, ó. Piazão, tava ostentando. Cheio de dinheiro, hein Pia. Caraca. Qual que é o nome do teu pai, cara? Tô no teu pai, senhor. Da tua mãe, que foi assim no registro. Registro. O quê? Já passou? Agora pode ir. Cada um que me aparece. Cada um que me aparece, né Pia. O... O que que você tá tomando aqui? Cachaça, senhor. Corotinho? Tem que me liberar, não? Já. Aqui na cadeia lá vai ter a corota. Já, eu tô trabalhando ainda. Espera o pompinho. Uhum. Caramba, Pia. Vou pôr no bolso aqui esse dinheiro por enquanto. Tem mais alguma coisa escondida, não? Não. Certeza, Pia? Absoluta, senhor. Eu tô acreditando em você. Que você tá dando papo reto. 99, senhor. 99, senhor. Cara, você tá gasto já, hein, cara? Também. Por que que você tá gastão assim? Crack, senhor. Crack? Demais. Faz quanto tempo, tio Osório, de pedra, senhor? Faz mais de sete anos, senhor. Mais de sete anos. Começou por quantos anos foi uma pedra? Um. Tem vinte e um. Ó, Pia. Vou deixar aqui a tua blusa aqui. Quatorze, senhor. Quatorze anos, velho. Puxa a cueca pra frente aí. Tem nada embaixo aí, Pia? Certeza? Absoluto. Tô acreditando em você, hein? Eu já falei a verdade que eu tava fazendo, então... Provavelmente... Aí sim. E você, Pia? Ah, eu acabei de dizer do trampo e ia pegar um verde. Sério? Ia pegar um verde. Verdade. Vira pra mim aqui, cara. Ele já puxou teu nome ali? Já puxou, Pia. Não devo nada, Pia. Trabalho... É, mano. Saiu a minha camiseta aqui, ó. É de boa, Pia. Você sabe que eu fumo tudo. Ó, tá aqui teu dinheiro, ó. Fechou, Pia. No bolso aí. Tem mais vinte aqui que eu ia pegar do bolso. De verde? Não. De dinheiro. Ô, pega ele. Caiu. O celularzão aqui é teu? É meu. Tá, ó. Pra guardar. Deixa eu ver o braço. Não tem nada, Eduardo. Se tivesse, eu já falava. Nem peguei nada, hein. Ah, não. Não pagou os campanas hoje? Pra gritar ali na esquina? Que fala, né? Mas quem que tá pagando os campanas? Não faz ideia. Os campanas falharam forte, hein, cara. Caralho. Nem pra gritar. Nem pra gritar. Mas, ó, olha o estado que tá um campana aqui, bicho. Ô, cara. Acordou? Levanta aí. Levanta aí. Bom? Tudo bem? Bom dia? Bom dia. Põe a mão na cabeça. Aí, Pia. Tem nada errado aí? Não. Você é só campana? Tô. Tô dormindo, hein. Tô vendo. Por isso que nós entramos fácil na biqueira aí. Será que os caras vão te dar um salve agora, não? Agora sujou, hein, Pia? Você não gritou? É ou não é? Quanto que os caras pagam pra você ficar aí? Tô dormindo e quem não é? Mas eles não pagam nada pra você ficar aí? Hã? Os caras não pagam nada pra você ficar aí? Tô dormindo, hein. Mas os caras pagam alguma coisa pra você gritar aí? Tô dormindo, na verdade. Mas os caras pagam pra você ficar aí, não? Que é? Os caras te dão um troco pra você ficar aí, não? Não fica aí. Não fica aí? Impressão minha. Tá bom, Pia. Já que você não fica aqui, então... Onde você mora? Eu moro aqui no Saldo Cruz. Você mora lá no Saldo Cruz, mas você gosta de dormir aqui, entendi. Pode ir? Pode. Vai lá, então. Quanto você acha que você vendeu hoje, mais ou menos? De falar a verdade, tô falando. De que horário até que horário é o teu? Meu? É. Primeira vez que eu trabalho aqui. Primeira vez que você trabalha aqui? Sim. Mas todo mundo que eu prendo aqui é a primeira vez. Primeira vez que eu fui aí. Mas desde que hora você tá aí? Cara, eu tô... Desde a hora que um outro que tava vendendo aqui bateu a nave. E quanto que você acha que você vendeu? Vendeu muito, né? Eu não sei, senhor. Mas vendeu bastante. Tava no... Tava no... Tava no... Três, eu acho. Terceiro pote que você tava vendendo? De boa, então. Pia, que não deu tempo de você comprar. Pega essa moto aí. Ajeita o retrovisor ali, né? Ajeita o retrovisor. Deixa o sininho aí. Deixa o sininho ali. Ajeita essa moto aí. Ajeita o retrovisor bem certinho, né? Beleza, a placa tá certinha. Não complica a gente também, né? Pia, tem mais... Tem mais alguma coisa aí? Não, senhor. E agora tu falou, não tem mais. E como é que o cara tá trazendo? Ele te lançando os potes aí pra você vender? Tem. Ele vem aqui restar do dinheiro e... Não, eu sei como é que é. Mas como que ele tá vindo? De carro, de moto, né? Normalmente ele vende de moto, de carro, às vezes de bicicleta. Cada vez o cara vende de um jeito. Isso. E sempre o meu espiar que tá vindo? Às vezes sim, às vezes não. Mas você acha que os PCzão já não tão ficando aqui? Eu que não. Tá vindo de fora. Sim. Mas... O cara deixa quantos pra você cada vez? Eu já saí, né? Uma vez. Caiu uma vez no pavilhinho já? Hã? Já caiu. Eu tenho uma passagem... Por tráfico, né? Só que agora eu não sei. Onde fica? Onde fica? Onde fica? Você também, tá? Ô. Feliz ano novo. É nóis aí. Feliz abençoe. É isso aí. Pra você também. Mas... Pode falar? Não. Tranquilo, Piá. Vamos levar você lá e o Piá, daí se o delegado achar que é pouca coisa e já liberar e fazer um TC, aí é com ele. É. Aí você conta a tua história lá e fechou. Beleza? Beleza? Nem precisa algemar nada, né? Se tá de boa, né? Se é um cara honesto, né? Por isso que eu falei. Se tivesse ali falar que eu não tava vendendo, eu ia ver que ele não... Preciso de você. Sim. Porque você é o comprador, entendeu? Você que... Então, beleza, Piá. Nós vamos encaminhar você... Falar que ela é mentira é pior, né? Então... Não. Isso aí, Piá. Tem que ser homem, né? Se o cara é homem pra tá na biqueira e tá vendendo um bagulho... O cara tem que ser homem pra matar no peito também, né? Claro. Então, isso aí. Tava na hora errada no lugar errado, né? Mas vai junto com nós. Beleza, Piázada? Vamos ali então, quer pegar a tua blusa? Não, vamos nem algemar vocês. Não, vamos nem algemar que vocês tão de boa. Não, mas é lógico. Beleza? Não precisa, não tem esse culacho, né? Pô, tamo seguro. Já, já olhei. Só uma marmita. Tá sossegado. De boa, Piá? Vou ligar até o ventilador ali pra você pra não ficar quente aí. Beleza? Fechou. Fechou. Ó, agora que chegou o Campana lá. Agora não adianta mais. Vira pra cá. Saiu quando? Quando? Mas nós te levamos preso quando? Dois, três dias atrás, acho. Dois, três dias atrás? Mas você ficou um dia, então... Um, dois. Até a próxima. Um, dois. O que é isso?